Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália e esse é o meu canal. E o vídeo de hoje, eu estou aqui com o secretário da Junta do Serviço Militar de São Gabriel, o Rio Benício, o terceiro sargento é o Ricardo Rogério Loflor, e o assunto é importantíssimo, o serviço militar agregatório. Então, se esse é um tema do teu interesse, aproveita para se inscrever no canal, deixar o teu like e também compartilhar com as pessoas que podem ter interesse neste assunto. Bom, de antemão, já agradeço pela oportunidade de estar aqui e a gente falar sobre esse assunto que é tão importante. Bom dia, Natália, muito obrigado por essa grande oportunidade de podermos informar o jovem cidadão. Bom, então vamos à primeira pergunta. Quem deve realizar o alistamento militar? Quem deve realizar, Natália, o alistamento militar é todo jovem que estiver completando 18 anos. No ano de nascimento, 18 anos. No caso específico do ano de 2003, são os jovens nascidos no ano de 2005. Então, independente do mês que tenha nascido, ele tem que cuidar o prazo previsto na lei até 30 de junho. Bom, a próxima pergunta. Quais as formas de realizar o alistamento? As formas, Natália, de realizar o jovem, realizar o seu alistamento, é presencial em qualquer junta de serviço militar e também pelo sistema online, acessando o site alistamento.eb.no.br. É bom lembrar que esse site, ele não tem mais o www, é bem assim como eu disse, alistamento.eb.nil.br. E quais são os documentos necessários para realizar o alistamento? Os documentos necessários são certidão de nascimento, carteira de identidade, um comprovante de residência, tem que ter um número de celular e um e-mail válido. E o que é a junta do serviço militar e qual é o serviço que ela presta para a comunidade? Natália, a junta do serviço militar é um órgão público, um setor público, que tem duas subordinações. A primeira é com o exército, no tocante, o alistamento militar. E a segunda subordinação é com a prefeitura municipal. Por que essa segunda subordinação com o prefeito? Porque o prefeito, ele além de ser o prefeito municipal da cidade, ele também é o presidente da junta do serviço militar. Bom, no tocante ao trabalho da nossa junta do serviço militar aqui, o trabalho mais importante que a gente realiza diariamente é o alistamento militar do jovem presencial quando ele nos procura aqui na junta. Além do alistamento militar, tem vários outros documentos que dê muita importância na vida do cidadão. Bom, vamos supor que o jovem que está nos assistindo agora perdeu o prazo do alistamento. O que ele deve fazer para regularizar a sua situação? Positivo. Boa pergunta, Natal. Então, aquele jovem que não se alistou no prazo, no período que deveria ter se alistado, ele só poderá fazer o seu alistamento presencial na junta militar. O alistamento online é só para quem se alista dentro da classe, entendeu? Então, quem perdeu o prazo, só o presencial. Ele vai ter que procurar uma junta e vai ter que pagar uma multa prevista no artigo 176 barra 1 da nossa lei do serviço militar. Bom, e o que acontece se alguém não se alistar? Bom, se o cidadão é, como a gente sempre diz, existe uma lei que regulamenta esse alistamento que é o serviço militar obrigatório. O cidadão que não se alista, ele vai ter vários, vamos dizer assim, algumas consequências, tá? Por exemplo, uma vaga de emprego, uma matrícula num curso em universidades, processos seletivos, mas principalmente vaga de emprego, que é onde mais o jovem precisa. E ele não alistado, ele não vai poder concorrer a uma vaga de emprego. E o alistamento militar, ele pode ser adiado? Pode ser adiado. Quais as situações que pode ser adiado? Ele pode ser adiado através de um processo montado na junta militar. E o cidadão, ele vem e procura. Então, quais as situações? Cursando medicina, odontologia, farmácia ou veterinária. Ele procura e traz toda a documentação pertinente a essa solicitação dele, tá? Então, é bom observar que era o seguinte, isso aí é uma solicitação. Ele poderá ter essa concessão ou não, tá? Pessoa com deficiência deve se alistar? Boa pergunta, Natália. Então, é o seguinte, independente da situação que o cidadão esteja vivenciando problema de saúde geral, qualquer tipo de saúde, qualquer problema de saúde, ele tem que se alistar. Se, por exemplo, o jovem cidadão, ele não pode se dirigir até a junta militar. Vem o pai, a mãe, com toda a documentação pertinente e a gente vai alistar. A gente, porque o alistamento é obrigatório, né, Natália? Então, tem que se alistar. O que acontece após o alistamento militar? Todo jovem alistado, tanto online ou presencial, ele é encaminhado para uma comissão de seleção geral. E o que é a seleção geral? A seleção geral, todo jovem vai participar de dois procedimentos, Natália. Inspeção de saúde de imprevisto. Essa comissão de seleção geral, Natália, é que vai realmente definir e selecionar ou não a esse jovem incorporar no ano seguinte. E o que acontece se o jovem se alistar e não comparecer na seleção geral? Positivo. Então, todo jovem que não comparece na seleção geral ou na seleção complementar, ele fica na situação de refratário. Ficando na situação de refratário, ele fica irregular com o serviço militar. Ele tem que procurar uma junta militar, pagar a multa e ser novamente encaminhado para uma seleção geral. O militar pode escolher para qual força ele vai servir? Pode, pode escolher. Principalmente no alistamento online. No caso aqui de São Gabriel e da nossa região aqui próximo, nas cidades aqui, nós só temos as unidades do exército. Mais forte, a marinha e a aeronáutica nas regiões que têm essas unidades das outras duas forças. Bom, e para os jovens que têm tatuagem, isso pode impedir que eles ficam nas forças armadas? Não, nada impede. Hoje em dia, há muitos anos atrás, era raro isso aí. Ver algum militar, algum cidadão que incorporasse e tivesse tatuagem. Mas hoje já se tornou algo normal e não atrapalha em nada. E qual é a multa para quem não se alistar? A multa é o seguinte, então o artigo 176 barra 1, atualmente o valor de 5 reais e 76 centavos. Bom, vamos para o Nicolás, então. Um jovem que trabalha e tem dúvidas se ele deve se alistar ou não, porque ele não tem certeza sobre a carreira militar. Como ele deve proceder? Então, ele já está empregado e ele tem medo, receio de perder esse emprego ao entrar no exército e depois acabar no acertando. Positivo, não tem medo. Nada impede. Então, como eu disse, o alistamento é obrigatório. Ele fica naquela incerteza, já está com carteira assinada ou ainda não, mas já está no meio do trabalho. Então, o que acontece? Ele tem que, igual, participar de uma seleção geral. E o que nós, quando eu alisto aqui o cidadão, e eu sempre pergunto se ele é voluntário ou não. Muitos dizem para nós aqui que, às vezes, não é voluntário porque ele já está trabalhando e está com a carteira de trabalho. E a sugestão que eu dou para eles é que, lá na seleção geral, eles apresentem esse documento, carteira de trabalho. E a seleção geral, a comissão, dos anos para cá, a ideia deles é não prejudicar o cidadão. Por exemplo, se ele já está empregado, se ele já está matriculado numa universidade, eles vão liberar. Mas, se nesse caso, a comissão selecionar e ele vir a incorporar, nada impede. Aí ele vai servir aquele ano, obrigatório, vai ser licenciado no final do ano. E aí vai depender aonde ele está trabalhando, se ele poderá, se o empregador lá vai ficar aguardando ele para ele retornar para o serviço. Bom, o jovem que prestaram o serviço militar, ele pode fazer carreira dentro das Forças Armadas? Com certeza. O que a gente mais recomenda, então, é uma grande oportunidade. Tenho vários concursos. Então, aqui em São Gabriel mesmo, nós temos dois cursinhos muito bons. O concurso da ESA, para os praças. Então, tem lá, tem nos sites da SpaceX, que é para o oficial da AMAN, de carreira, e tem o da ESA. Lá tem vários cursos. Além dos cursos de carreira militar, para ficar concursado, existem também os processos seletivos. É a terceira região militar que todos os anos abre. O que é esses processos seletivos? São processos seletivos para o que? Selecionar militares, cidadãos a incorporar no Exército, para passar ali por um tempo regulamentar, que é no máximo até oito anos. Ou seja, processos seletivos é militar temporário. Então, notoriamente a palavra já diz, temporário. Chegou no máximo em oito anos, ele tem que ser licenciado. Bom, estamos a redação da entrevista, e eu gostaria de perguntar qual seria o seu conselho para o jovem que está completado com oito anos e não sabe muito bem qual qual é o seu marco? Perfeito, minha conversa. Muito boa para fechar. Então, assim, o conselho que eu dou é uma grande oportunidade. O Exército, as Forças Armadas como um todo, eu já falo num contexto geral, é uma grande oportunidade. Porque lá, eu sou suspeito de falar sobre o militar da reserva, então lá, o jovem cidadão, ele tem muitas, inúmeras oportunidades. Ele aprende de tudo, de toda a instrução. E outra coisa, dentro das Forças Armadas e do Exército, a gente trabalha no coletivo. Então, isso aí ajuda muito, é o caráter da pessoa. Depois, mesmo que ele seja licenciado, siga só um ano, o que ele vai aprender naquele ano ali, ele vai levar para a vida. Então, a gente tem várias testemunhas, a gente conversa muito com os jovens cidadãos, pessoas que já serviram. Então, eles dizem que o que eles aprenderam lá no Exército, na oportunidade que tiveram, eles levaram para a vida. Então, são vários, em vários fatores da vida é levado esse aprendizado dentro do Exército. Então, repito aqui, jovem cidadão, não deixe para se alistar após, se aliste dentro do ano previsto. Não deixe passar os anos, porque vai dar consequência disso aí. E volta a repetir, é uma grande oportunidade. Bom, eu agradeço muito pela oportunidade e pela disponibilidade, né, de vir aqui hoje, de fazer essa entrevista. E eu entendo a importância e a relevância desse tema, então, por isso, eu acho que é extremamente importante a gente continuar comunicando, dando luz em coisas que são tão importantes quanto isso. E eu gostaria de dizer para vocês, se ainda tem alguma dúvida a respeito do serviço militar obrigatório, deixe nos comentários, porque a gente vai responder e vai entrar em contato para poder ajudar e auxiliar vocês. Então, muito obrigada. Muito obrigada pela presença. Tá. Natália, eu só queria, então, dizer o seguinte. Agradecer a ti, né, por essa brilhante ideia. Isso aí é mais um meio da gente divulgar e dar as informações, porque a grande maioria dos jovens cidadãos e dos seus familiares não têm essa informação. E a nossa preocupação maior é, principalmente, também com as famílias que moram no interior do município. Às vezes tem difícil acesso às redes sociais, não tem internet, não pode fazer o seu alistamento online. Então, esse trabalho que está fazendo hoje aqui é relevante, é muito relevante. E a gente, nós aqui da Junta, já agradeço em nome até dos cidadãos, da família, da comunidade, em nome do prefeito municipal, esse teu brilhante trabalho. Isso aí, com certeza, Natália, isso aí vai ajudar muitas famílias e muitos jovens cidadãos. Então, eu deixo aqui o agradecimento e não esqueço, façam só o alistamento militar o quanto antes. Muito obrigado. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima.